Olá pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo bem, espero que vocês estejam bem também. Vou fazer esse contra-filé, só um pedaço só, mais ou menos dois dedos aqui, um bife de contra-filé para grelha, só que eu vou fazer aqui na panela de pressão, tá bom? E vou colocar também algumas linguiças tosicanas no meio. Para temperar aqui essa carne, eu vou utilizar aqui o sal grosso. Vou utilizar esse sal grosso aqui, já vem temperado com algumas ervas. Como é um bife só, não precisa pôr muito sal não. Aí você coloca o sal de um lado, coloca de outro lado, e aí nós já vamos preparar aqui a panela de pressão para poder colocar a nossa carne. Aqui na panela de pressão eu vou colocar uma cebola. Eu já fiz alguns vídeos desse formato, mas resolvi gravar mais isso aí para ajudar aí quem tem essa dúvida, né? Quem acha que não dá certo, pode fazer que dá super certo. Piquei a cebola em rodelas. E agora eu vou colocar aqui a nossa carne aqui por cima. Igual eu falei, é um contrafilé, mais ou menos dois dedos de largura. E agora eu vou colocar algumas linguiças aqui ao redor. Coloquei duas, quatro, cinco, seis linguiças. Somente tá bom, né? Só para a gente almoçar. Agora eu vou colocar a tampa, vou levar no fogo e daqui uns 20 minutos, ou 30 minutos, eu volto para mostrar como ficou. Não precisa de pôr óleo nem água, ok? Coloquei aqui no fogão já, agora é só colocar a tampa e faz aquele processo que eu falei. Daqui a pouco eu volto para nós ver como vai ficar essa delícia. Acabou de pegar pressão e agora eu vou deixar mais ou menos uns oito a dez minutos, tá bom? Aí depois eu desligo e vou deixar sair o ar solzinho. Olha aí pessoal, eu acabei de retirar a tampa. Olha para você ver que delícia que ficou essa carne. Vou retirar agora, vou cortar ela para você ver como que ficou essa maravilha. Olha só, coloquei na tábua aqui para cortar para vocês verem. Está desmanchando, uma delícia. Você pode fazer aí na panela de pressão, ó, que dá super certo. E muito rápido, né? Ficou bom ou não ficou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, ok? Olha só que maravilha que ficou essa carne. Vou pegar uma linguiça também para picar para vocês verem. Olha só a linguiça. Está até desmanchando. Então tá aí, essa é mais uma dica de hoje. É o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. No mais, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!